Canal Relíquias Cristãs. Inscreva-se, ative o sininho e receba sempre conteúdos que irão abençoar a sua vida. Você já deve ter ouvido que em algumas regiões da África, a bruxaria e a magia negra são tão desenvolvidas que coisas inexplicáveis e sobrenaturais acontecem ali. E no testemunho a seguir, ministrado pelo pastor José Fernandes em 1997, na convenção da Donep, ele relatou que quando foi missionário na África, contemplou quando um irmão em Cristo chamado Kisede foi desafiado por uma bruxa a flutuar em nome do seu Deus. Confira o que aconteceu e deixe nos comentários se você já ouviu outros relatos de batalha espiritual assim. Deus só trabalha com homem e mulher com desafios. E faz-me lembrar muito bem hoje da África, ainda lembrando da África, meu Deus. Desafio tremendo de uma bruxa. Eu, mas o presbítero quiser, de que já vou contar o testemunho dele, esse presbítero, ele... Nós andamos descendo para visitar uma aldeia e uma bruxa sentada numa pedra disse, homem de Deus, ah, enganadores, não tem nada de Deus. E Kisede parou, disse, irmão Kisede, vamos embora Kisede. Ele disse, não senhor. Voltou até aquela bruxa e disse, qual é o problema? Ela disse, desafio. E qual é o desafio? Voar 3 metros de altura, 10 metros para frente, voltar os 10 metros e se posicionar em pé. Olhei para o Kisede, irmão Kisede, vamos embora, pelo amor de Deus, irmão. Irmão Kisede, ele disse, pastor, cale. Eu topo o desafio. Eu disse, meu Deus. Irmão Kisede, irmão, pastor, já disse para o senhor calar a sua boca. Se o senhor não tem fé, problema seu. Mas a minha fé é maior do que essa mulher aí. O meu Jesus vai fazer com que eu vou me levantar da terra e vou voar. Sentei na pedra e ele disse, agora primeiro você. Ela disse, invocou o cabrunte, que quer dizer, diabo velho, diabo verde ou poderoso. Cabrunte no létis. E quando ela invocou o cabrunte lá, o cabrunte levantou ela. Ela foi mesmo, só que foi 3 metros. Ela foi, não foi até os 10 metros, mas parece-me que 5, mais de 5 e pouquinho. Ela foi, e o cabrunte não deu conta de voltar ela, e nem de descer ela. O cabrunte soltou ela. E ele disse, aguenta. Quiser de olhar para mim, pastor Fernandes? Não, eu não, irmão. Eu peso 80 quilos. O irmão pesa 50, 40, mais rápido. Eu vou orar pelo irmão, tá? Pastor Fernandes? Ele disse, é o irmão. O irmão que fez um desafio. Eu não fiz desafio. Pois, ore. Eu disse, Jesus, eu quero que o teu filho seja levantado da terra, flutuar, 5 metros de altura. Eu quero que o teu filho, e o que zede? Eu quero 20 metros. Falei, Jesus, Jesus, eu quero voltar os outros 20 metros. Quanto mais? E quero aterrissar normal. Jesus! E Jesus, tchum! Ha, ha, ha! Uh, aleluia! Levantou o que zede, presbítero daquela igreja, foi os 20 metros normal, lá deu a volta, falando em língua estranha, a coisa mais linda do mundo, não é? Profetizando. Veio, Jesus colocou o que zede em pézinho, sem quebrar nenhum osso. Ha, ha! Uh! Aleluia! E eu fiquei igual os discípulos na travessia do mar, quando Jesus mandou o mar acalmar e o vento acalmar. Fiquei assim, hã? Quizer, vem cá, rapaz. Se não quiser, se você está bem, maravilhosamente bem. Chegou lá, está lá a bruxa, quebrou a cavícula e duas costelas. Fernandes, sim, coloca a mão na cavícula dessa mulher. Eu coloquei minhas mãos, ferveu. Quando ferveu, ela disse, irmão, está fervendo a minha mão aqui, o sangue dela está fervendo aqui, o sangue que derramou, porque o pedaço saiu para fora. Ele se aperte e diga para esse osso que Jesus é maior. Eu disse que a vírgula Jesus é maior. Jesus saiu na hora. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória para Jesus! Glória para Jesus! Obrigado! Me lembro muito bem que quando a levei a mão nas costelas, que profetizei que as costelas Jesus era maior. Sabe o que aconteceu? As costelas, obrigado meu irmão, as costelas também foram saradas na hora. A mulher saiu dizendo, eu love, queimborã tchampu, queimborã tchampu, queimborã tchampu, tchampu, queimborã. Sabe o que é isso? Jesus é maior, maior é Jesus. Jesus é maior, maior é Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E ali centenas de negros da aldeia dela, do centro de Macumba dela, do terreiro de Macumba dela, mais de cem negros, com testemunho dela, foram salvos na pessoa de Jesus de Nazaré, ainda que ele tinha. Aleluia! Glória a Deus! Deus quer nos restituir aquilo que perdemos. Deus quer nos dar de volta aquilo que perdemos. Você que profetizava minha irmã e não profetiza mais, esta noite, Deus vai te devolver o dom da profecia. Aleluia! Glória a Deus! Você que era um pregoeiro da verdade, você que apregoava o evangelho nas rádios, televisões, emissoras de rádio, aliás, em televisão, nas emissoras, você que era um evangelista de porta em porta, de casa em casa, e não é mais. Você que já foi um crente cheio do poder e nessa convenção está vazio, não quer dar glória a Deus, não quer dar aleluia, é um simples homem, receba, a restituição dos dons, essa noite, em nome de Jesus de Nazaré, e não seja mais o mesmo, coloque a tua flecha para funcionar, coloque o teu arco para esticar, e vamos atirar, e dizer para o diabo, que a Donépia é nossa pelo sangue de Jesus de Nazaré, e a vitória nos dada quando glorifique o nome de Jesus. Veja essas e outras mensagens aqui no canal e continue sendo abençoado pela palavra de Deus. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto